E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no filme da vez, recapitularemos uma história incrível de drama e ação, chamado Sansão, de 2018. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Uma voz narra o início dos acontecimentos. Ela nos diz que 400 anos antes, o seu Deus havia-lhes tirado da terra da escravidão e posto numa terra prometida a seus pais, onde nela prosperaram muito e foram felizes. Porém, depois de um tempo, esse mesmo povo que foi liberto, os hebreus, viraram as costas para seu Deus, que os libertou do mal, e por tal ato ficaram sozinhos, desprotegidos e divididos. Sendo assim, os inimigos chamados de filisteus vieram, os dominaram e os fizeram de escravos, cometendo todo tipo de maldade contra eles. Sua única esperança agora era uma profecia de que um homem nasceria e seria capaz de libertá-los daquela opressão. Em Gaza, naquela época, os filisteus cultuavam ao seu Deus pagão chamado Dagon, oferecendo-lhes muitas coisas, obrigando que os hebreus fizessem isso para exaltar Dagon dizendo que os hebreus tinham abandonado seu Deus para servi-lo agora. Enquanto isso acontecia, um homem chamado Caleb desce por uma corda para entrar na dispensa das oferendas e assim pegar comida, que por sinal eram todas cultivadas pelos hebreus, que também eram agora obrigados a dar tudo o que produziam para os filisteus, ficando somente com o que lhes bastava para não morrer de fome. Segurando a corda estava Sansão, o irmão mais velho de Caleb, o homem cujo nascimento foi uma promessa pelo Deus vivo, o Deus de seu povo hebreu que, mesmo sendo rejeitado no passado, está agora agindo para libertá-los. Sansão era adotado de uma força incomum entre os homens, porém ainda assim não tinha entendido completamente sua missão na terra. Enquanto puxava seu irmão e o descia de volta para pegar mais alimentos, um soldado filisteu vê e exige que ele falasse quem é e o que estava fazendo ali. Não podendo mais esconder seu rosto, pois já era bastante conhecido por muitos devido a sua grande força, ele se revela. Quando os soldados avançam para pegá-lo, ele lança uma carroça para cima deles como se fosse nada, assim derrubando todos eles. Sansão em seguida pula na dispensa e salva seu irmão que estava em Apuros com outro soldado lá dentro. Eles entram no meio das pessoas no templo para tentarem escapar, mas sendo vistos, Sansão derruba facilmente outro soldado e pega as moedas que estavam num caixa de oferendas ao Deus pagão e as joga para seu povo que estavam ali obrigados, causando um grande alvoroço entre eles. Sansão e seu irmão correm para fora e tentam escapar levando um saco de alimentos com os soldados furiosos atrás deles. Porém, sendo encurralado, Sansão tem que lutar e novamente facilmente vence os soldados que o atacam. Sansão, porém, tem uma grande fraqueza pela beleza feminina e vendo algumas moças que assistiam tudo, começa a conversar alegremente com elas e se distraindo. Logo mais e mais soldados chegam e ele tem que continuar correndo e mais à frente encontra seu irmão novamente que agora estava disfarçado. Então os dois juntos continuam correndo. Por fim, eles chegam aos portões da cidade e conseguem fugir. Enquanto isso, na tribo de Dan, onde Sansão nasceu e vive, o povo estava tendo que dar tudo o que tinha como imposto aos filisteus, enquanto outros soldados iam de casa em casa e oprimiam os moradores que eles suspeitavam estar escondendo alimentos dos tributos. Na fila para o pagamento de tal injustiça, estavam também os pais de Sansão, Manoá e sua esposa. Supervisionando aquela coleta de impostos, estava o príncipe filisteu chamado Halá, cruel e sem piedade. Certo momento, um pobre senhor que estava na fila chega até ele e implora por piedade, pedindo que deixassem pelo menos um pouco para que eles não passassem tanta fome como estão passando. Porém, impiedoso e cruel como é, Halá, ao invés disso, manda matar o pobre homem. Horas depois, Sansão chega em sua casa e é informado pelos seus pais sobre a morte desse homem. Seu pai então lembra Sansão o seu chamado, que a ele foi dada a missão de libertar e vingar seu povo de toda aquela opressão pelos filisteus. Sansão, porém, não demonstrava vontade de assumir aquela posição, alegando que tudo que Deus exigiu que ele fizesse, ele está fazendo, no qual uma delas era nunca cortar os cabelos e sua mãe fala para ele nunca esquecer quem é. Aquela noite no palácio filisteu, Halá fala com seu pai, chamado Baleque. Depois de informar sobre a coleta bem sucedida de impostos naquele dia, Halá fala sobre rumores de um hebreu muito forte a qual o povo acreditava ser o salvador deles, mas diz que isso é somente uma história de escravos. Baleque, porém, leva isso a sério e ordena que ele investigasse essa história a fundo. Certo dia, enquanto Sansão e seu irmão estavam levando uma carga de trigo, dois homens, um ajudando o outro a andar, falam com Sansão sobre uma luta que estava sendo organizada pelos filisteus contra os hebreus valendo dinheiro. O homem fala que o lutador deles é muito grande, vindo do Egito, e que os humilhava e zombava do Deus de seu povo. Sansão, na mesma hora, então segue para ver a tal luta. Chegando lá, vê que realmente o lutador era grande e derrotava todos, também ao mesmo tempo exaltando o Deus pagão deles, dizendo que o Deus dos hebreus era fraco igualmente a seu povo. Organizando aquela luta, estava Rá e sua filha, chamada Taren. Sansão, então, quer ir logo enfrentar o lutador deles, mas seu irmão diz que algo está errado e que isso poderia ser uma armadilha para ele. Porém, Sansão, fortemente impulsionado a fazer justiça, desce e se apresenta para lutar. Porém, antes que pudesse começar, Sansão vê Taren entre as pessoas e fixa o olhar nela, sendo que, por isso, acaba levando um soco direto no seu rosto. Ele, porém, logo se levanta, mas leva outros golpes. Quando, então, ele fala com o Deus de seu povo e se levanta novamente falando que seu nome é Sansão e que serve ao Deus vivo. O lutador egípcio, então, logo tenta golpeá-lo novamente, mas Sansão o bloqueia facilmente e, com apenas dois golpes, deixa o lutador no chão. Em seguida, pega uma enorme pedra e se prepara para jogar em cima dele. Mas, logo, Arra o impede, dando o dinheiro das apostas e Sansão somente comemora com seu povo. Vemos que entre o povo estava também Halá, o filho do rei, observando toda aquela luta que, ao terminar, vai embora. Descobrimos a seguir que foi o próprio Halá quem contratou e arrumou aquela luta com o pai de Taren para descobrir quem era Sansão. Ele mata o lutador perdedor e diz que, dali por diante, Taren e seu pai terão que servi-lo para pagarem a dívida com ele de terem perdido o dinheiro da luta. Mais tarde, já no palácio, Halá informa seu pai sobre Sansão, dizendo que os rumores eram verdadeiros, pois viu ele levantar uma pedra do tamanho de um boi sem nenhum esforço e que o Deus dos Hebreus com certeza estava nele. Seu pai, porém, lhe diz que os deuses são apenas símbolos e que Sansão deve logo ser eliminado para não ser um problema mais à frente. Enquanto isso, Sansão estava admirando ao longe algumas moças de seu povo. Quando seu irmão chega, ele diz que sabe agora quem era a moça que ele ficou olhando antes da luta, que se chamava Taren e estava sendo agora serva de Halá em Gaza. Com essa informação, Sansão então se propõe a ir atrás dela para libertá-la e pede para seu irmão não contar nada para seus pais. Ele logo consegue encontrar a moça e observa-la de longe, mas certo momento se aproxima e se apresenta a ela dizendo que não conseguiu parar de pensar nela desde que a viu no dia da luta. Porém, logo ela tem que sair dali devido ao chamado do príncipe. Mas antes que ela saia, Sansão pede para que ela o encontre no dia seguinte em um lugar no nascer do sol. Já no dia seguinte, eles se encontram no lugar marcado e depois de falarem um pouco cada um de sua história, eles se beijam. Os dias vão passando e eles assumiram um relacionamento sério entre eles. Quando certo dia, Sansão a propõe em casamento ao que logo ela aceita. Porém, ela teme que os pais de Sansão não vejam com bons olhos essa união deles. Porém, Sansão garante que fará de tudo para convencê-los a dar a benção de casamento para eles. Certo dia, Sansão está se distraindo um pouco com seus pais e informa a eles sobre o seu relacionamento contarem e que quer se casar com ela. Seus pais, porém, logo dizem que isso não é certo, pois ela era uma filisteia e isso desonraria seu povo devido aos filisteus serem seus inimigos. Sansão então sai da presença de seus pais irritados e vai para a floresta. Lá ele pergunta a Deus o que ele quer que ele faça. Que se for de fato para ser o líder do povo hebreu que lhe desse um sinal. É aí então que Sansão repara que havia um grande leão passando ali por perto. Ele então tenta sair sem ser percebido pela grande fera. Mas sem querer faz barulho e o animal o vendo logo avança com tudo para cima dele. Sansão sem ter nenhuma arma tenta se defender como pode com as mãos. E com uma força sobre-humana ele consegue deter o ataque da fera e não somente isso. Também consegue quebrar a mandíbula do animal facilmente. Assim o matando e se livrando da morte que seria certa para um homem comum. Ele em seguida então agradece a seu Deus por tão grande livramento. Enquanto isso no palácio dos filisteus, Taren está arrumando a cama de sua senhora que é a noiva de Halar. Ela se chama Dalila. Quando ela chega, encontra Taren cantarolando feliz e pergunta o motivo de tanta felicidade. Taren responde que estava amando um homem, que porém não era filisteu e sim um hebreu. Dalila então pergunta quem era esse homem e ao descobrir se tratar de Sansão, ela fala que pedirá ao príncipe para que ele permita o casamento deles dois, tendo algum plano em sua mente. Aquela noite antes de dormir, Dalila fala com Halar sobre Sansão e Taren. Dizendo que ele deveria permitir o casamento dos dois para que Sansão nunca o usasse levantar a sua mão contra o príncipe. Pois Sansão estava com grande fama e já era temido pelos filisteus pelos seus feitos. Halar então concorda com a ideia e vemos que Dalila não gosta dele. Vários dias depois, Sansão passa novamente pelo mesmo lugar onde ele matou o leão com suas próprias mãos. Porém ele percebe que na carcaça do animal havia uma coméia de abelhas e ele tira um favo de mel para comer. Em seguida, pensativo, ele então cria um enigma naquela situação dizendo Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Um tempo depois disso, chega o dia do casamento de Sansão com Taren. Que seria por duas noites, conforme o costume dos filisteus. Na festa, estavam várias pessoas, entre hebreus e filisteus. Também estavam Halar e sua noiva Dalila. Aparentemente, ele tem tentado se dar bem com Sansão, pois o temia devido a força sobre-humana que ele tem. Porém, naquela noite, ele tenta enganar Sansão para que ele bebesse vinho. Mas Sansão cospe fora, pois mantinha forte seu voto com Deus de nunca beber bebida forte. Em seguida, Halar tenta rebaixar Sansão dizendo que todos sabem da força dele, mas o questiona se ele tem alguma coisa dentro da cabeça além da força. Então Sansão propõe um enigma para eles, fazendo uma aposta que se os filisteus perdessem teriam que dar 30 peças de roupas a ele e o mesmo Sansão faria se perdesse também. O enigma é o mesmo que ele criou a respeito do leão que ele matou. E deu até a manhã do dia seguinte para responderem. Depois que todos voltam a comemorar, Halar chama a parte de Taren e a ameaça para que consiga a resposta do enigma de Sansão, pois não aceitava ficar por baixo dele em inteligência. Ele a obriga a descobrir a resposta e lhe dizer, caso contrário, mataria o seu pai. Mais tarde, Taren tenta tirar essa resposta de Sansão. Ele então revela para ela e, enquanto isso, Dalila ouvia tudo ao lado. Na manhã do dia seguinte, Sansão vai completamente confiante atrás de saber a resposta de Halar. E para sua infeliz surpresa, ele responde corretamente, pois como sabemos, tinha sido informado sobre isso. Sansão fica sem entender como ele soube responder o enigma e, não tendo como pagar aquela aposta, Halar ameaça matar Taren. Então Sansão garante que pagará a aposta como combinado, mas que não tocassem nela, saindo em seguida dali correndo para conseguir isso. Ele corre bastante e, certo ponto, ele para à beira de um poço para beber um pouco de água. Porém, não sabia que ali estava uma tropa de soldados filisteus e algumas mulheres prisioneiras deles, que logo o insultam para não beber a água daquele poço, mas ele não dá ouvidos. Então Sansão tem a ideia de pegar as túnicas deles para pagar a aposta. Sansão, com um só golpe, mata o chefe dos soldados e, em seguida, derrota todos facilmente com seus punhos. Depois, pega todas as suas túnicas. Chegando de volta onde estavam Halar e seus homens, ele joga as túnicas no chão, dizendo que a aposta está paga e exige saber onde estava sua esposa. Mas Halar diz que ele não tem uma esposa, pois ela era sua escrava e ele não chegou a tempo para terminar a cerimônia de casamento conforme as leis dos filisteus. E que já que ele tinha matado seus soldados, agora seria seu escravo para o resto de sua vida. Sansão, então, sai correndo dali desnorteado e Halar manda que fossem atrás dele. Sansão, então, chega a uma ravina e vê várias raposas dentro de uma loca de pedra. E, então, tem uma ideia. À noite, ele pega as raposas, amarra um molho de palha na cauda de cada uma e põe fogo. Depois a solta dentro das plantações de trigo dos filisteus, fazendo com que o fogo se espalhasse rapidamente. De cima da muralha, Halar vê o fogo se espalhando e Sansão aparece ao longe exigindo sua esposa de volta. Porém, Halar pega junto com seu pai e os joga de cima do muro para a morte. Sansão, com isso, fica desolado e no outro dia chora muito numa caverna que só ele e seu irmão conheciam. Lá ele bebe vinho e quebra os votos que tinham com Deus. Enquanto isso, os filisteus chegam à sua aldeia e procuram por ele. Então, para encontrá-lo, capturam seu pai Manoar. O irmão de Sansão diz que sabe onde ele pode estar e vai atrás dele. Chegando lá, encontra Sansão ainda triste pelo seu luto e pede para ficar sozinho ali. Mas ao invés disso, Caleb tenta encorajar seu irmão a formar um exército com os hebreus e juntos lutarem contra os filisteus. Mas Sansão estava muito abatido e desistente de tudo, dizendo que tinha quebrado seus votos com Deus. Seu irmão, porém, fala que seu pai foi pego por Halar. Quando um grupo de homens de sua tribo vieram buscar Sansão, pois Halar exigia isso. Caso contrário, iria destruir sua vila. Sansão, que já estava desesperançoso, então se entrega sem resistir. Chegando onde estava Halar com seu pai, o carrasco o coloca com a cabeça no tronco para executá-lo. Porém, antes, Halar vai falar aos ouvidos de Sansão que mesmo assim ainda iria destruir sua vila depois de matá-lo. Mas antes, seu pai seria morto primeiro. Então, ordena que matem o pai de Sansão e assim é feito. Sansão, com isso, fica irado e quebra as cordas que o amarravam facilmente. Em seguida, matando seu carrasco. Halar, vendo isso, manda que todos os seus homens atacassem e ele mesmo vai para cima também. Sansão, então, pega uma orçada de jumento no chão e, com ela, acerta o príncipe na cara. Sansão pede forças a Deus enquanto os soldados partem para cima dele com tudo. Porém, Sansão vai derrotando ele sem muito esforço. Inclusive, o general Filisteu. Então, Halar vendo aquilo, manda chamar mais e mais soldados que vão chegando sem cessar. Sansão, irado e cheio de sede por justiça, vai enfrentando eles e os derrotando à medida que vão chegando. Certo ponto, dezenas de homens se amuntam em cima de Sansão, que pede a Deus que não o deixasse e perde mais forças. Com isso, Sansão se ergue e lança todos os homens para longe dele. Mais e mais soldados vão chegando e a batalha perdura por toda aquela tarde. Quando o último soldado é derrotado por Sansão, ele se vê sobre uma pilha enorme de corpos. Quando, então, o tolo príncipe tenta atacá-lo e recebe o que merece. Sansão, já exausto e com sede, cai de joelhos. Quando vê que brota água do chão para ele, vinda da parte de Deus. Ele, então, agradece por tão grande vitória que teve aquele dia e, ao longe, se vê todos os seus inimigos ao chão derrotados. Sansão, dali por diante, toma a decisão e entende completamente seu propósito de libertar seu povo. Aceitando a posição de grande líder dos hebreus, é ungido para isso. Voltando ao local da batalha, outros soldados estavam recolhendo os corpos dos soldados mortos. Quando, então, entre eles, Halá ainda estava vivo. Depois de tratar seus ferimentos, ele fala a seu pai que Sansão tem a força de um deus. Mas o rei se irrita com essa palavra e diz que se Sansão sangra é porque ele é só um homem e não um deus. Então ordena Halá que diga aos hebreus que eles não vão retalhar se Sansão jurar parar com a violência, sabendo que não podem derrotá-lo. Depois disso, irado com seu pai e tudo mais, Halá já em seu quarto quebra a imagem de barro de seu deus Dagon e diz que não teme e que ele tinha visto um deus de verdade e um homem de verdade em sua luta com Sansão. Que isso é que é poder de verdade, mas que tomará esse poder de Sansão para si e diz a Dalila que ela irá o ajudar com isso. Vários anos se passam após isso. E durante todo esse tempo, o rei não mandou nenhum soldado atrás de Sansão, mas continuaram a pegar os tributos abusivos do povo hebreu. O príncipe Halá foi enviado ao oeste para comandar as tropas contra o Egito, onde lá ficou por vários anos como punição. Mas quando retornou anos mais tarde, o povo hebreu voltou a sofrer com sua violência e impiedade. Os conselheiros de Sansão dizem que devem juntar os homens e irem à batalha. Mas Sansão recusa dizendo que precisam de paz e que vai falar pessoalmente com o rei para que ele acabara ou então não voltaria mais. Chegando lá, ele revê Halá, que logo sai e ele fica sozinho com o rei. Sansão tenta negociar dizendo que os filisteus deixassem de oprimir o povo hebreu e em troca Sansão garante a paz. O rei porém zomba e nega o pedido dele, dizendo que se ele quer mesmo que seu povo viva em paz, ele teria que sumir do meio deles. Sansão sem querer que de fato acontecesse uma guerra, fica pensativo e lá fora diz para o homem que o acompanhava para voltar e avisar a todos que só voltará quando convencer o rei. Ele então fica andando nas ruas da cidade e uma mulher o oferece dormida em sua pousada aquela noite. Mas enquanto eles conversavam, Dalila os observa escondida a mando de uma outra pessoa que deduzimos ser Halá. Já mais tarde, enquanto Sansão meditava, Dalila surge e diz para ele que está ali para ajudá-lo e que não estava mais com Halá desde que viu sua maldade. Quando então vários soldados surgem sendo guiados pela dona da pousada para pegarem Sansão. Eles dois então fogem e Sansão pede para Dalila fugir pois só querem ele. Sansão corre pelas ruas, mas logo é aquado nos portões da cidade e fica sem ter como sair. Os flecheiros que ficavam acima do portão atiram flechas contra ele, mas Sansão ora a Deus e pede forças. Sendo ouvido, ele então começa a arrancar os portões com seus próprios braços e os leva nas costas até o alto de uma montanha para mostrar aos filisteus o poder de seu Deus. Ele então devido aos ferimentos das flechas, pela manhã cai no estrado onde Dalila passava. Ela então o leva e cuida dele em sua casa. Dois dias depois Sansão já estava completamente bem, então diz que precisa ir, mas Dalila insiste que ele ficasse. Porém Sansão somente a agradece e vai embora. Já em sua casa ele pede a sua mãe que intercedesse por ele a Deus, pois estava sem saber o que fazer. Mais tarde Caleb e alguns outros homens pegam espadas querendo se preparar para uma guerra contra os filisteus. E então ele vai falar com Sansão, mas ele diz que não vai liderar uma guerra para que seu povo morra. E lembrando do que propôs o rei filisteu, ele então vai para a casa de Dalila para sumir da vida de seu povo na esperança de que ele seja deixado em paz assim como o rei falou. Ele passa um tempo lá morando com ela e até já vivem como um casal. Certo dia porém Halá encontra Dalila e pergunta o que ela conseguiu descobrir sobre Sansão e sua força. Mas Dalila diz que Sansão não quer guerra, só quer que seu povo viva bem e pede para que Halá o deixasse em paz. Mas então Halá ameaça cumprir o que combinaram, a deixando amedrontada. Certo dia Dalila está cozinhando e se mostra chateada com Sansão, dizendo que ele esconde coisas dela. Depois de alguma insistência, Sansão então revela para Dalila seus três votos a Deus. E diz que dois deles já foram quebrados, sendo que um ainda estava de pé. Que era nunca cortar os cabelos e teme que se isso acontecer perderá toda a sua força. Aquela noite então Dalila prepara um sonífero e dá para Sansão beber. Após ele estar dormindo profundamente, ela corta seus cabelos. E naquela mesma noite, os filisteus junto com Halá vêm para pegá-lo e dessa vez Sansão não consegue mais se defender como antes. Estando comum como qualquer outro homem. Ele então facilmente é capturado e Halá fura seus dois olhos. Ele é levado e jogado num calabouço junto com seu irmão Caleb. E lá Sansão pede perdão a ele, dizendo que falhou novamente por seguir as coisas segundo seus olhos achavam bons. E que estava ali agora por isso. Dalila em casa chora de remorso pelo que fez a Sansão. Depois de alguns dias, Halá vai até Sansão para lhe forçar a dizer o segredo e como ter a mesma força que ele teve um dia. Porém Sansão diz que não existe segredo, pois era o próprio Deus que lhe dava forças. E diz que pode matá-lo ali mesmo, pois não tem nada a falar, mas é somente açoitado. Mais tarde, Halá fala com seu pai e diz que todos os povos agora o temerão por ter feito aquilo com Sansão. Mas seu pai o chama de tolo por não ter matado logo Sansão. É aí então que Halá mata o rei e assume seu lugar no trono. Outro dia, Dalila vai visitar Sansão no calabouço e diz que veio para tirá-lo de lá. Mas Sansão sabe que ela recebeu moedas para traí-lo. Ela então pede perdão a ele, dizendo que foi enganada por Halá. Sansão diz que a perdoará se ela conseguir que liberte seu irmão Caleb. Logo ela faz isso, mas antes que ele saia, Sansão fala a seu irmão que reúna os homens para atacarem a cidade e que agora, mesmo estando naquele estado, ele sente que Deus está o impulsionando para fazer algo por seu povo. Que agora pela primeira vez na vida está ouvindo a vontade de Deus e não a dele mesmo. Caleb então é levado para ser livre, enquanto Sansão fala com Deus dizendo que agora está conseguindo ouvi-lo e pede para mostrar o que fazer. Certo dia, os filisteus se reuniram no templo de Dagon para celebrar o novo rei. Halá então manda que tragam Sansão para o humilharem perante todos e exaltar seu Deus pagão, Dagon. Sansão, porém, depois de ser açoitado, pede a Deus força só mais uma vez para cumprir o seu propósito de começar a libertar seu povo. Ele então fica de pé entre as duas principais colunas do templo e começa a empurrá-las com grande força. Sansão faz tudo tremer e por fim consegue botar abaixo as colunas, que faz a grande estátua de Dagon cair e consequentemente todo o templo. Matando todos que estavam lá, inclusive o próprio Sansão. Aquele dia então foi marcado como o início da libertação do povo hebreu das mãos dos filisteus. E Sansão foi sempre lembrado por ser o homem escolhido por Deus para iniciar isso. Mesmo tendo deixado seu propósito várias vezes por cobiça de seus olhos e ido por seus próprios caminhos fúteis com mulheres, esquecendo seu propósito de grande líder, Sansão ainda assim alcançou a redenção e no fim de sua vida derrotou mais inimigos do que em todo seu tempo de vida. Assim garantindo um novo rumo para seu povo que através de seu exemplo de fé, se uniram e se tornaram uma grande e forte nação na terra até os dias de hoje. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Fui!